SBT Rio Grande, oferecimento, igual ao Banri Compras, só outro Banri Compras. Trilegal, sua vida muito mais, Trilegal. Iavan, a loja mais amada do Brasil. Olá pessoal, muito bom dia, quinta-feira, 18 de abril, estamos começando o SBT Rio Grande, ao vivo para todo o Rio Grande do Sul. O Grêmio é bicampeão gaúcho de futebol. O Grenal foi decidido na cobrança de pênaltis. Flagrante, três pessoas ficaram feridas em um acidente de trânsito na cidade de Getúlio Vargas, na região norte do estado. Viram ali o carro, a velocidade que passou? Olha lá, tem que ser em câmera lenta, senão as pessoas não percebem, né? Em Santa Maria, uma briga de trânsito terminou em tentativa de assassinato. Um taxista acabou dando facadas em outro motorista por causa de uma vaga de estacionamento. Há um ano, era divulgado também em Santa Maria o maior surto de toxoplasmose do país. Mais de 900 pessoas foram diagnosticadas com a doença, que provocou abortos e inclusive a morte de um bebê. Até hoje, não se sabe a causa do surto. Vem com a gente, jornalismo gaúcho de verdade está no ar. Cadê? 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 Não, peraí, senhor. Cadê o hino? Cadê o hino do campeão? 50 tons de azul aqui na gravata em homenagem à nação tricolor. Parabéns, jornalistas. Invicto, melhor defesa, melhor ataque e deu-lhe, 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 tricolor. Campeão gaúcho de 2019. Vem, 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 vem. Vem pro potreiro da informação e hoje da alegria, Débora de Oliveira. Ué, mas quem é que ia olhar Netflix ontem? Eu olhei, eu olhei, mas depois do... Quem é que não ia estar nem aí pra futebol ontem? Mas eu não estava, eu não estava, eu não tinha, tive coração pra isso, tá? Eu assisti meu filmezinho, meu seriadinho lá, Mocorongo, lá na Netflix. E depois eu não aguentei, eu ia te perguntar hoje, mas não aguentei, tive que olhar lá e acabei descobrindo que ganhou nos pênaltis, mas aqui 0x0, dois jogos, foi bem parelho a coisa, não foi, Débora? Foi parelho, deu o chão assim com cara de gauchão, enfrentamento com cara de clássico grenal realmente, uma disputa acirradíssima. Por um detalhe só, o Grêmio ganhou. Por um detalhe, né, Coelho? O tricolor que chegou ao título de número 38 da competição, com um jogo cheio de ingredientes pra deixar o torcedor nervoso do início ao fim da partida. Ainda bem que o Coelho não viu o jogo, senão ele ia correr todas as olhas dele, né? Teve VAR e com o VAR, um gol de André, anulado pelo árbitro Jean-Pierre Lima. Mesmo o VAR que deu o pênalti do Parede em Cortez, que foi cobrado pelo André e defendido pelo Marcelo Lomba. 0x0 do Beira Rio, se repetiu na arena e nos pênaltis, depois disso tudo, ó, brilhou a estrela do Paulo Vítor, que defendeu três cobranças, a do Camilo, a do Cuesta e a do Nico Lopes. E aí tá ele, ó, o André, que teve gol anulado e que desperdiçou a cobrança no tempo normal, foi o último a bater por ordem do Renato e decretou o Grêmio Campeão Gaúcho de 2019.